Galera, antes do vídeo começar, se liga nessa dica sensacional. A Warp Zone é uma revista dedicada a games antigos e a história dos videogames. Tem curiosidades muito legais como este livro aqui que conta tudo de Mortal Kombat. Nossa, é muito doido. Se você tiver afim de uma Warp Zone, acesse o link aí na descrição ou procure na melhor banca da sua cidade. E aí meus brothers, beleza? Olha só, muitas vezes quando um game muito aclamado está prestes a ser lançado, acontece a sua pré-venda. Que lá na gringa, lá nos Estados Unidos, chamam de pré-order. Que nada mais é do que você comprar o seu game antecipadamente. Você compra ele antes do lançamento. Geralmente as pessoas fazem isso para garantir a sua cópia e poder jogar o game a partir do momento que ele é lançado. E também muitas outras pessoas compram essas edições antecipadas porque elas vêm com recompensas. Vêm com prêmios, vêm com itens de colecionador para quem acaba comprando. Mas e quando você faz uma pré-venda e acaba descobrindo que o prêmio, que a recompensa é uma bosta. É doente. Se acomoda aí no sofá, na cadeira, ou onde você quiser. Que hoje você vai ver aqui comigo as 8 piores recompensas de pré-venda dos games. Já clica aqui nesse botão vermelho para assinar o canal e não perder mais nenhum vídeo novo. E vamos nessa que só tem game maluco e recompensa extremamente doente. Foi! Há um bom tempo atrás, no Xbox 360, houve o lançamento do Gears of War 2. E a Epic Games, a empresa que fez o game, teve como genial ideia de dar como recompensa, como prêmio de pré-order, um carrinho de controle remoto. Que é um carrinho baseado no tanque Centauro que tem no Gears of War 2. Pô, aí você fala, mano, um carrinho de controle remoto, isso é muito legal. Não, realmente, na ideia é muito legal. Pena que esse carrinho é um pedaço maldito de plástico da China. Todo mundo que botou as mãos nesse carrinho falou a mesma coisa. O negócio é muito chinelagem. Ele não corresponde direito aos comandos e ele é mó frágil, é mal feito. Então você vai lá, faz a pré-order achando que vai ser um puta carrinho legal. Mas na verdade é um carrinho do 1,99 totalmente made in China. Made in China de um nível que não dá pra acreditar. Em Resident Evil 5, você controla Chris Redfield e sua parceira de combate Shiva. Em um lugar da África muito bizarro, onde todo mundo quer arrancar um pedaço de você e você tem que meter o pipoco em todo mundo. Durante o lançamento do game, houve uma recompensa de pré-order, de pré-venda muito esquisita. Tá ligado aqueles globos da cidade de Nova York, globo de neve, que você chacoalha, aí Nova York fica cheio de neve. Então, o do Resident Evil 5 é tipo assim, só que ao invés de neve tem areia. Porque né, o game se passa no clima do deserto, tem areia e tal. Isso é muito esquisito, tem até o bonequinho do Chris e da Shiva dentro, os bonequinhos meio deformado, meio cabuloso, sei lá. É, globo aí ficou meio cagado, viu. Um game que poucos de vocês aí vão lembrar é o Remember Me. É engraçado porque Remember Me é lembre de mim, ninguém lembra disso aí. É um game bem diferente que você controla uma personagem chamada Nailin, em um tempo futurístico e cheio de batalhas loucaças. A empresa por trás do game teve uma péssima ideia de recompensa de pré-order. Sabe o que que eles fizeram? Eles retiraram três golpes de luta, três golpes do personagem que tinha na versão final do game, e colocaram exclusivamente pra quem tinha feito a pré-order. Você entendeu? Você fazia a pré-order do game, e você ganhava três golpes da personagem do game, não tem nada fora do game, você ganhava três golpes de luta da personagem, que a princípio estava na versão normal do jogo. Eles arrancaram fora e botaram pra quem só fez a pré-order. Olha, eu tava achando que o globo de areia do Resident Evil era meio merda, mas isso aí, mano, sem condição. Vou dar três golpes pra quem fez a pré-order e tá tirando. Sonic é uma franquia que deixou uma influência devastadora no mundo dos games. E em franquias tão grandiosas como o Sonic, é normal começar a aparecer uns games meio esquisitos, uns games meio bostas. Um desses títulos, mais ou menos, foi o tal do Sonic Lost Worlds, que passou a ir bem despercebido até pelos jogadores. O game em si já é vergonhoso, mas vergonhoso mesmo. Foi o prêmio, foi a recompensa de pré-order. Sabe o que que foi? 25 vidas extras no game. Você acha que eu vou fazer a pré-order pra ganhar 25 vidas extras? Você tá tirando? Pega essas 25 vidas e enfia no seu cofrinho! Ô, pessoal, e essas recompensas de games não estão limitadas somente a games, viu? Por exemplo, se você fizesse a compra antecipada do console Xbox One, o videogame vinha com uma conquista extra, com um achievement especial dentro dele, que é uma conquista chamada Dia 1, Day 1. E pra que isso serve? Exatamente, pra nada! Apenas pra mostrar que você comprou o videogame na pré-venda, que você ligou ele no dia do lançamento. É... legal! Mas eu ainda prefiro o carrinho tosco do Gears of War 2. Pelo menos esse aí eu posso tacar fogo e me divertir. Infamous Second Son é um ótimo exclusivo do PlayStation 4. Nele a gente controla um personagem muito legal chamado Deusin Row. Ele tem uns poderes muito doidaços de Neon. Mas doidaço mesmo, pirado da cabeça, foi a pré-venda desse game lá na Itália. Os italianos acharam uma ótima ideia. A pré-ord do game dá pro jogador um kit. Um kit que tinha energéticos e pasmem. Camisinhas. Camisinhas. Você não ouviu errado. E o pior, camisinhas que brilham no escuro. Assim como os neons do game. Olha, eu tô pasmo. Energéticos, beleza. Até que faz sentido. Mas camisinhas, mano. Preservativos. Você acha mesmo que eu vou colocar esse bagulho verde radioativo no meu júnior aqui embaixo? Eu acho que não. Será que isso foi alguma espécie de piada? De trocadilho? Tipo, pega a camisinha aí pra evitar que você tenha segundos filhos. Second Son, o nome do game, entendeu? Nossa, ó. Que piada merda. Donkey Kong Returns do Nintendo Wii é um game sensacional. É muito louco você sair controlando o macacão aí coletando as bananas. Assim como era antigamente lá no Super Nintendo. Já algo não tão magnífico assim nem sensacional foi a recompensa que a Nintendo deu aí pra quem fez a pré-order do game. Sabe o que que foi? Foi um case. Foi um estojo pra você guardar o seu controle do Nintendo Wii. Ele é todo amarelo em forma de banana. Ô, ô, pô. Não... Que puta bagulho feio. Isso aí parece aqueles estojos que você compra na papelaria do tio Chico ali na esquina. Para, Nintendo. Tá louca? Agora, meus amigos. Bora pros mares e também pra recompensa mais doentia que tem aqui nesse vídeo. Um dos games mais dores da franquia Assassin's Creed é o Black Flag. Nele, controlamos o pirata surtado Edward e saímos por aí velejando muito louco e fatiando todo mundo. Assim como um pirata muito doido. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Você acha que esse pirata joga futebol americano? É uma pergunta idiota, mas a Ubisoft teve a ideia de dar como recompensa da pré-order uma bola de futebol americano preta com o nome do jogo. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Ubisoft, você por acaso fumou crack? A parte mais medonha é que se você tentar achar imagens dessa bola na internet, você não acha. Você acha uma foto cagada ou outra e olha lá. Parece que a Ubisoft passou tanta vergonha que ela tentou eliminar as provas do planeta que essa bola existiu. Totalmente doente, sem condição alguma essa Ubisoft, ó. Já surtou o cabeção faz tempo. Mas então, meus amores, meus queridos. Uma recompensa muito boa que vocês podem dar pra mim é clicar aí no like aí no gostei pra ajudar a compartilhar o vídeo, beleza? E também comenta aí qual que foi a melhor e o pior recompensa de pré-order que você já teve na sua vida. Ou se você teve alguma, se você já fez pré-order, talvez você nem fez, vai saber. Então é isso aí, ó. Quem quiser me seguir no Twitter, nas redes sociais, tá aqui embaixo. Facebook também tem a página. E é isso aí, galera. Tamo junto sempre. Muito obrigado pelo seu apoio. E é nóis, seus assoprafitenses. Tamo junto mesmo, wei. Yeah, yeah, yeah. Falou! Falou! Falou!